Música Em 5, 4, 3, 2 e 1 E fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque você está com Hora Vaga, mano Miguel Está no canal certo Cara, pra que você tá de um... Eu quero ver qual o conteúdo fica melhor Não tem nada a ver, velho Bom, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da série Corrida Maluca Que está muito épica, tá? Vocês gostaram demais Então a gente tem que trazer novamente E hoje estamos em uma pista com Luke Block, galera Luke Block no Xbox 360 E quem fez? Mano, o Miguel fez aí, meu amigo é muito inteligente É o seguinte, está comigo, como sempre, o Mano Miguel Você apresenta, Mano Miguel E aí, galera, beleza? Pra que isso, velho? Está comigo também o Mega Tá ali hoje, ele tá de gatinho Olha, Mano Miguel, ele tá com tua skin, ó Ele, fale não, hein? Vai ganhar só por causa da minha skin, hein? A skin do... Marco Do Explorando o Novo Mundo, velho Explorando o Novo Mundo É, está comigo também o Atul, esse que tá com uma skin muito louca aí Muito bizarro, velho Muito da hora Pessoal, é o seguinte, vamos lá Desculpa aí os erros técnicos Mano Miguel, vem pra sua cor vermelha Gente, vou pra suas cores O Mega vai ficar no amarelo Mega, você foi que cor da última vez? Amarelo, não, azul Azul A Mega, você foi azul, né? Foi azul, 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 azul Mega, então você tem que ir pra cor azul, mano Arthur, você tem que ir pra amarelo Arthur Aí, aí, valeu, valeu Pessoal, vamos lá, é o seguinte Gente, vamos lá Ó, vamos começar a segunda corrida Marca dois palpões Já tá marcado dois palpões E essas pecinhas vermelhas aí são look block, beleza? Vamos lá, quando eu disser já, gente É quando eu disser já Não, não vai acabar, não Vamos lá, galerinha Vai começar a corrida maluca agora, hein 5, 4, 3, 2, 1, valendo Eita, pera Já errei, já comecei atrasado, hein Vai, caramba, vai, caramba Vem, espada, vem, espada Não, venha, venha Venha pra mim uma pá Caraca, é chato pra quebrar esse negócio Oi? Não, minha Ah, velho, deve ser algum probleminha Caraca, não vai quebrar esse negócio, não Vai, lixo! Ah, será que veio um arbusto, mano? Ah, o meu veio uma pá Eu gostei da pá, velho Pegou uma espada aí, tá preula Gente, tem gente armada aí no jogo, hein Tem gente armada no jogo Galerinha, vocês vão gostar dessa nova pista Que tá muito, muito, mas muito, mas muito da hora mesmo Vai, velho, quebra Ah, veio um... Caraca, não tem Vem o quê? Meu Deus, veio um cavalo Um cavalo debaixo da terra, velho Ficou louco aí, tá Mas o pai pegou a bolinha Eita, mano Eita, tô com a bolinha É verdade, velho Eu posso fazer a bolinha de neve, mano Vai, preula Nossa, demora demais, mano E aí, começou a inteligência Cara, vou quebrar esse botão, né, amor Pegou uma grama Opa, peguei um frango aí Boa, hein Ah, peraí Ah, peguei um frango O atu que caiu pra mim aqui Pessoal, não, não, não Ninguém caiu, não Oi Tá me escutando aí, agora? Tá, beleza Vamos lá, galerinha Vamos lá Aqui a corrida só começou Nossa, gente, tá muito demorado Por quê? Porque hoje não vai ser uma corrida É com parkour, mano Lá na frente vai ter um parkourzinho Mas vem... Ah, vem uma planta Pra mim também, velho Bom ponte Ah, não vale, velho Você não era pra ter olhado o labirinto Não vale Tá, beleza Ah, o spawn point é lá em cima, né Que isso, velho? Eu tô bugado aqui Aí tá Spawn point Beleza, spawn point Aí, aí, entrei 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 no labirinto Entrei no labirinto Entrei no labirinto Entrei... Ah, tem um... Eu não vou quebrar essa coisa Pra não demorar tanto Sai daí, mano, Miguel O que é que você cai aqui, velho? Eita, preula Tá aqui? Eita, já abriram aqui? Quem é que entrou por esse buraco? Ah, não era o... É mesmo Não é o mano, Miguel É o... É o Mega, velho Caraca, como é que faz isso? Eita, preula Nossa, velho Quase que eu caí dentro do buraco, mano Gente, eu tô... Eu tô na frente Tô na frente Cheguei, cheguei, meu fã Caraca Droga, eu tô no campo minado agora Cheguei, cheguei, cheguei É o campo minado agora, galera Moleque, eu cheguei Moleque, sim Passei, filho Que isso, mano, Miguel? Que azar é isso? Não sei, eu só sei que eu pulo Não, aqui não é esse papo Cadê a minha cor? Aqui Cadê o resto da galera, velho? Não sei, estão lá atrás Pessoal, só... Quando vocês chegarem pra pegar os barcos Só vale pegar um barco de cada vez O barco quebrou, você tem que voltar, beleza? Galinha maldita Vai, por que não tá colocando aí? Não, galinha Sai daí, pelo amor de Deus Galinha, pelo amor Vai, velho Não tô conseguindo Maldita Obrigado, meu amiga Não Vai, vai, vai O Arthur morreu Caiu Ai Os caras tão sofrendo lá dentro do labirinto Porque eles disseram que decorou, hein, mano Vai, droga de barco Eita, pelo, aqui não tem spawn point Gente, a galera tá muito louca, velho Vai, droga Consegui, tô no lado de spawn point Gente, o mano me cavagar de novo Não, mentira que meu barco quebrou, velho Vai, vai, droga, velho Eles vão me alcançar, mano Ainda, velho Mas, para, eu tô muito lento Maldita Vai Não, velho Que ruim dirigir barco, velho O que é isso? O que é que vocês têm aí, velho? O que? Ah, velho Quebrou de novo, meu barco Tem que voltar pro começo, é? Hã? Tem que voltar pro começo e quebrar? Claro Eu tô voltando, ó Nossa, velho O mano Miguel tá muito longe Eu vou ter que voltar, então Por quê? O seu quebrou? Sim Ah, mano, Miguel Não vale Eu tenho me esquecido Eu não sei Bosta, o meu agora quebrou com o vento Essa galinha desgraçada Todo mundo chegou, velho Calma, puta Eu vou ganhar Eu quero ganhar a sua arma, Félix Aí, ó Quebrou o barco Tem que voltar, galera Não, mano Eu vou matar o Messy Spider Vai, galinha Vai, galinha Não Sai, galinha desgraçada Vai, galinha Gente, não vale também atrapalhar Meu Deus do céu Vai, galinha Nossa O cara pulou lá na preta, tá ligado? Sai, mano, Miguel Não sou eu Maldito seja Vai, vai, vai Sobe, meu filho Sobe, meu filho Isso, garoto Eita, preula Pô, vou matar o Messy Para, não Sai Deixa eu passar, Mega Deixa eu passar Aí, foi, foi Cara, não dá Spawbundi aqui, sério Não 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 Não, não Mentira, velho Consegui Agora consegui Caraca, olha pra onde eu vou ter Eu Ah, quebrou Que mentira O negócio quebrou sozinho, Messy Spider Vai cagar Eu não vou mais Gente, saindo dentro d'água É sério Vai pra cor de vocês Cada um vai pra sua cor Cala a boca, Messy Spider Senão fica difícil pra gente Mano, tem barco solto ali O azul é o do Mega, hein Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Subão Vou subir Vai, 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 vai Vai, mano, Miguel Vai embora Senão vai travar o meu Consegui Tem um barco aqui Ai, subi Cara, quebrou aqui em cima, velho É sério isso? Agora consegui, Messy Spider Oi? Vamos aqui, galerinha É o seguinte Eu tava muito lagado ali Mas agora vamos voltar pra corrida de barco Mano, o Arthur tá chegando, velho Vamos lá Vai, vai, meu barco Mano, eu caí na minha O Mano Miguel caiu O Mano Miguel caiu Eu não morri, velho E agora? Eu não morri O Mano Miguel caiu na armadilha, velho Mas eu não morri Eu vou ter que botar com o spawn point Mas aí não é pra morrer, Mano Miguel Aí é pra você ficar preso Aí você perdeu o jogo Lá é pra você ficar preso Não é pra você morrer Os caras tão mangando aqui do Mano Miguel Gente, eu tô indo pra todo canto Menos pra ele ir pra cima Não sei porquê Caraca, velho Vai, vai Eita, consegui Consegui, consegui Agora é calma, calma, calma Vai Calma Calma, gente Calma, gente Vamos lá, galerinha Consegui, consegui Agora é aqui no Pacu, hein Eita, que lagada, velho Pensei que ia cair Consegui Eu consegui Mentira que eu consegui, velho Mas para Eu tive que pegar a lã vermelha que não tava mais no baú Porque eu tava com ela Eu tenho chance de chegar em primeiro lugar Agora que é isso Que é isso Aí, já consegui Já consegui Sai, 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 sai Isso Caraca, eu estou no corredor da morte Eu estou no corredor da morte Eu acho que eu vou ganhar agora, galera Que isso Por que é essa bosta Vamos lá, eu estou aqui com o meu bloquinho lindo, perfeito Eita, velho Que é isso Que é isso Mega quase Não vai, velho Põe aí Segundo de novo E o terceiro foi em terceiro lugar Ali, onde tá o bloco amarelo Põe lá Ele não colocou o bloco dele Cadê seu bloco, Arthur? Ele não pegou, não Mas você é terceiro Põe o seu bloco amarelo Aqui e vai buscar o seu Não, no terceiro pode Onde tava lá Aí, agora vai lá embaixo Buscar o seu Cara, foi questão de nada, velho Quase que eu perco Ele não colocou o bloco dele, não Ele tem que colocar Coloca seu bloco aí de novo Em cima do azul, velho Tem que colocar o bloco em cima do azul Você pegou ele Caraca, quase que eu perdi, velho Por nada, gente Pelo amor de Deus Ah, eu peguei o bloco Foi mal aí, ó Foi mal, eu peguei o seu bloco Pula, pula, pula Aí O mano Miguel Cadê o mano Miguel? Cadê o mano Miguel? Vem cá, mano Miguel Põe o criativo Eu vou deixar você colocar o criativo Não pego, papai Mas que minigame bosta O cara vai na TNT e não morre Ai, 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 ai O primeiro lugar É pra mestre Spider O segundo lugar vai pra o Mega E o terceiro lugar hoje pra equipe amarela Mais uma vez Cadê você? Aí, ô, 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 aí chegou Não, aí mano Miguel Isso aí Mano Miguel tá despejado Ei, mano Miguel Não bagunça não, velho É assim que eu ganhei na primeira vez, parça Não, mano Miguel Põe na ordem certa Não, vou Põe no criativo, ô Arthur Vou te colocar no criativo Aí você pega o bloco e põe aí, tá? Pegou? Traz, traz pra cá então Gente, é o seguinte Eu quero agradecer a todos vocês que chegaram Assistiu o vídeo até aqui E essa corrida foi muito épica, gente Muito, mas muito, mas muito, mas muito épica Em uma pista totalmente Eu vou mostrar pra vocês em 360, né? Olha só o que a gente pegou Corrida de barco A gente pegou nado contra as ondas A gente pegou Cara, a gente pegou Como é que a gente chama isso aqui, velho? Labirinto O labirinto, debaixo da água pegou labirinto assim Pegou o look block, velho Que eu peguei logo a passinha lá Campo minado O campo minado, velho, o campo minado foi muito épico Chega todo mundo pro pódio Todo mundo pro pódio Que a gente vai concluir o vídeo Eu ganhei, eu ganhei Pela primeira vez na corrida maluca Mestre Spire é o vencedor Porque o Mano Miguel ficou presinho Olha o menino Claro Mano, uma TNT Explora a TNT O cara não morre Não vem com desculpa, cara Que desculpa, porra? Você perdeu Eu vou morrer com a TNT O Mano Miguel, gente É um lixo, né? É por causa da largada que dá um vídeo Tá bom, tá bom Tá largada, beleza Vamos lá, galera Então é isso Muito obrigado Você despegue aí, Mano Miguel Só se eu tô ganhando a primeira vez Tá bom Espero que vocês tenham gostado Mas como você Cala a boca, eu tô falando Gente, o Mano Miguel tá despeitado, velho Mas valeu, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like Não esqueça Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal aí Deixa o like no vídeo E é isso aí Valeu E fui E fui Fui